Volta de volta com o nosso Manhã da Gente. Você que tá em casa, vai brincar as moriçocas hoje? Então nada melhor do que você levar aí, olha, de preferência. Ou você já come, se hidrata em casa, já faz uma alimentação saudável, legal. Até pra você curtir a festa. Se não, leva sua lancheira, viu? Porque hoje a dica é dela, da nossa Nutri aqui maravilhosa, pra falar sobre isso. Sobre o que você comer antes de ir pra folia ou até durante a folia, né Raquel? Raquel, seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente de hoje. E você que tá em casa, vai levar o que pra comer? Ou vai comer o que hoje, hein? Conta pra gente aqui, qualquer coisa você já manda aí também sua pergunta, sua mensagem, né? Sua dúvida, ou compartilha algo com a gente aí pro carnaval. E aí Raquel, o que comer, minha amiga? Olá! Vamos te ver para os bloquinhos, conta pra gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom carnaval. É, a escolha, né, que a gente tem, porque quando chega na folia, temos de tudo, né? Então, é a educação alimentar, é saber o que escolher, as melhores opções para o momento. Se possível, né, você faz sua refeição principal em casa e deixa ali só pra um lanche mesmo. Mas também vale muito ressaltar, no ambiente de casa também, porque nem tudo é na rua, né? Tem um convívio, que às vezes vem um amigo, vem outro e faz aquela folia em casa mesmo. Então, eu também deixo as dicas pra como você armazenar, escolher esse alimento pra ali, pra aquele momento. Porque às vezes são cinco, seis dias, né? E a própria dona de casa perde um pouquinho o controle ali do que tá guardado, do que tá armazenado, onde que isso tá. Ou a secretária que dá assistência a ela ali naquele momento. Então, são dicas assim, como armazenar, o que escolher e tá aberto também, né, a pergunta, né? É verdade. Vamos lá, os alimentos, né, que a gente tem que comer na rua. O que é que a gente tem que dar preferência na rua? Porque na rua tem de tudo. Tem, olha, tem sanduíche, tem salgado, tem o tal do churrasquinho, tem as coisas que facilitam. Ah, tô ali na rua, tô com fome, vou ali naquela barraquinha, eu vou aqui nesse quiosque, vou pegar qualquer coisa que tá vendendo ali e come, chá, e vai embora. É, eu faço... Exatamente. E aí, o que você acha? Eu faço a observação que, ao escolher, né, você tá exposto, né, quer escolher, então escolha preparações, assim, que não sejam duvidosas, né? E alimentos também, que, por exemplo, uma água, um suco, o que seja, que você possa abrir essa embalagem. Porque às vezes existe, né, pessoas de má fé, eixam aquela garrafinha de água e põem ali pra vender, você não sabe nem a procedência dessa água. Então isso é muito importante, é algo muito inocente, né, uma garrafinha de água, mas pode ocorrer isso, você não sabe nem a procedência dessa água. Então, eu deixo esse alerta, você abra o produto que você adquiriu, né, se ele tá lacrado, você abra, tenha certeza que ele estava fechado, que algo ocorra, independente do momento, mas pelo menos você tem referência que foi aquele fabricante que vendeu. O espetinho, o espetinho, o que você acha? É, do espetinho, isso, eu faço a sugestão para o de queijo, porque é uma matéria-prima que já foi pré-cozida, é de uma maneira menos perecível do que o de carne, coração, frango, porque aquilo ali estava cru, foi só armazenado da maneira do estabelecimento daquela pessoa. Às vezes a gente não sabe se está sob refrigeração, se estava guardado, a folia começa tarde, será que ele estava ali desde de manhã, ali na rua, ali na epitácea, por exemplo, vamos exemplificar, né, no sol, exposição. Então, tenta, é muita coisa no momento, mas observa de onde aquela pessoa está pegando aquele espetinho, você escolheu um espetinho? Observa de onde ele está pegando, é uma caixa térmica, está refrigerado, está bem armazenado, então tudo isso são percepções que você tem que ter, porque o cuidado é com você. Se você não cuidar, não vai ser o outro que vai cuidar de você. E as opções também, faço a sugestão, é escolher um pastel, prefira um pastel assado ou salgado que seja assado, porque foi no forno, você não sabe ali, se fosse frito, qual a procedência desse óleo, há quanto tempo ele está ali fritando aquele pastel, Será que fritou só o pastel, não fritou o peixe, a batata, o pastel? Então tem toda essa mistura de... Que ele não vai ter ali um, como a gente chama, um tacho para cada alimento, né? É, é verdade. Tudo o que ele oferece vai estar sendo frito naquele mesmo. Bora lá, vamos para cá. Dá vontade. Mesinha, você trouxe algumas coisas para a gente e a gente quer saber. Bora lá, o que é que temos aqui, Raquel? Bem, aqui foi só para exemplificar. É, trouxe... Trouxe aqui o espetinho de queijo, né? O espetinho de queijo, ela está colocou, gente, olha que legal, adorei, viu? O queijo, como eu falei, já é pré... Já está aí, ó, o espetinho de queijo, tá? Já é cozido, então ali é mais fácil, né, de você ter um controle ali. Aqui eu trouxe um exemplo das frutas secas, que você pode fazer um potinho também e levar ali, alimenta, controla ali sua glicose por conta das fibras, dessa gordura de uma fonte positiva para o corpo. As frutas... Também dão as frutas, frutas pequenas que você pode levar em pequena porção, não precisa ser uma salada de frutas, mas em pequena porção você pega ali e come de uma maneira prática, né? E até é um pouquinho de glicose, né, minha gente? Está bebendo? Come uma fruta para dar uma melhorada também, acho que não é? Exatamente, equilibra ali a sua glicose, rica em fibra vai ser... Às vezes é uma pessoa que já tem um descontrole, já é um diabético, então você leva ali uma fruta rica em fibra, as castanhas, as frutas secas, então você vai ter um controle melhor para esse momento. E eu estou vendo aqui o salgado. Salgado, mas saudável, né? Isso, eu exemplifiquei aqui um salgado assado, como eu falei, então escolha, vou exemplificar aqui de você levar de casa, mas você escolhe no momento da... Cheiroso, vira de verdade, viu? E aqui tem um pão, exemplifiquei um pão, mas que pode ser um sanduíche, né? Você levar, peguei esses potinhos aqui. Ou seja, faz uma marbita, ela trouxe até uma bolsinha térmica. Você tem que, por exemplo, ficar, é térmica, é uma coisa pequena. Dá para colocar tudo aí dentro, então. Aqui, por exemplo, a carteira, o documento, né? A pessoa levar, o celular, e dá para você colocar... E ainda dá para colocar as comidinhas... Exatamente, você coloca aqui a sua castanha, de uma maneira, né? Castanha, frutas secas, a sua fruta, você pode... E a sua água, que é o mais importante, né? Para o momento. Sempre a água, não é que é proibido beber bebida alcoólica ou outro tipo de bebida. Mas hidrata-se. Sempre a combinação da água e a outra bebida que você escolher é o fator mais importante. O chupo, né? É, o que você... O chupo também, né? Vai hidratar um pouco. Eu acho que é interessante dar uma alternada aí, para você curtir mais a folhinha. Exatamente, ter esse equilíbrio, né? Não ser só sódio, só bebida industrializada ou só o álcool. Você equilibra com a água, que é o fator mais importante para a hidratação. Aqui, como exemplifiquei, fechou, levou. É a mesma bolsinha que você leva para todo lugar. E é pequeno isso, tá? É térmico, mas é pequeno. Isso aqui não tem nem 30 centímetros, tá? O medido tem 20 centímetros, então... E a gente que leva sua mochilinha com as suas colinhas... E aqui você está bem nutrido e naquele momento você fica mais seguro. Volta para casa com segurança. Não é proibido comprar, não. Não sou contra os vendedores, não. É só você observar a qualidade do que você está adquirindo. E na sua casa, né? Observar essas questões de maionese. Às vezes faz uma maionese e deixa ali muito tempo. Então isso é muito importante. O armazenamento. Se aquilo é para ser gelado, refrigerado, deixe na geladeira, oriente ali, serviu, mas guarda novamente. Porque fica exposto ao inseto. Há um que vem com uma colher. Exatamente. Aí vem com uma colher que serviu outra coisa e serve novamente. Bota na boca e joga de novo ali. Ali ninguém está vendo, observando. Mas no segundo dia você consome, passa mal, não sabe nem a procedência do que foi mesmo você dando na sua casa. Feijoada, né? É algo que é comum fazer para muitas pessoas, né? Um prato que é para muitas pessoas. Então ocorre isso também. O armazenamento faz com que essa feijoada estrague. É uma coisa que não consumiu toda. Então esquenta aos poucos. Fez muito, mas porciona para ser servido. E deixa a maior quantidade guardada para você ter uma segurança alimentar. Maravilha. Raquelzinha, obrigada você por vir participar do nosso programa. Adorei. Bom carnaval para você. Obrigada para você, família. Gosto. Gosto do carnaval. Então vou curtir o carnaval. Aproveite bastante. Já tem a lancheira dela, com certeza. Ela vai levar a lancheira dela. Vim, gente. Do carnaval para curtir bastante a festa. Porque, olha, você quando come essas coisas assim, meio de rua, meio errada, que não tem uma boa procedência, né? Você não está vendo direito como é que foi armazenamento, como a Raquel falou, pode correr o risco de você ter uma diarreia, você ficar passando mal, vomitar, passar mal mesmo. E aí acabar perdendo sua festa. Ou até mesmo outro dia, né? Eu mesma, gente, eu já comi um sanduíche num lugar que é famoso, que todo mundo conhece. Eu vou dizer o nome aqui, mas é até concorrente um do outro aqui, todo mundo sabe. Mas, gente, eu comi, eu e meu marido, antes do Natal uma vez, lá em Recife, né? Nesse lugar que todo mundo vai, né? O famoso, o famoso M. E aí o que aconteceu? Gente, eu vim de lá pra cá passando mal, vomitando, fui bater no hospital. Passei, olha, tava todinha tomando soro até de noite. Passei mal mesmo. Eu e ele passamos mal, porque comemos esse tal desse sanduíche que é o famosinho, todo mundo gosta. É que eu não sou fã de jeito nenhum. Depois desse dia, detesto esse sanduíche. Não como mais esse sanduíche assim. É muito raro eu comer. Muito raro. Quando eu vou comer, eu já penso naquele dia. Então já fico meio assim, né? E como você relatou, né? Confiou naquela marca, né? Marca fantástica. Se fosse um de rua, a gente poderia dizer, ah, porque tava ali. Mas confiou naquela marca que tem toda uma estrutura pra armazenar sua matéria-prima, né? E ainda assim não foi benéfica. É verdade. Bom, gente, vou pro intervalo. Eu volto já já. Não sai daí, não. Daqui a pouquinho tem Momente Luz com o Padre Luz. Volto já.